e aqui é o João Paulo eu sou um dos sócios aqui do nosso canal Cine Playoff eu quero fazer um pedido para você um pedido especial para você estar nos ajudando se inscrevendo ativando o o sininho de notificações você está recebendo todos os vídeos que são postado link de vídeo aí é compartilhe o nosso canal eu vou contar com vocês peço ajuda vocês resposta nos ajudando tá e eu conto com cada um de vocês é isso aí se inscreva lá ative as notificações e você vai e hoje ainda ainda nós temos vídeo eu espero que vocês gostem deixe seu comentário compartilhe E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galerinha? Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhe e ative o sininho, galerinha.